Através do resgate e da reflexão, eles transmitem sua verdade musical, Capela. A minha vida é simples carnaval em fevereiro, simples como um raio de sol, simples como o virão do Ipiranga, forte amarelo da manga, tanto quanto a minha fé, simples quanto simples deve ser, pra algo acontecer, alguém vai ter que vencer. Simples como eu gosto de você, juntos ao anoitecer, sem você não se viver, simples vira esquina e siga em frente, simples como um gole de café, simples como escrever no espelho, com o vapor do chuveiro, bailarina de balé, simples como o povo brasileiro, simples como João e José. Simples como cama de mucama, como não pisei na grama e como mal e bem me quer, simples quanto simples deve ser, pra algo acontecer, alguém vai ter que vencer. Simples como eu gosto de você, juntos ao anoitecer, sem você não se viver. Simples como casca de ferida, simples como som de um trovão, simples como grito de torcida, ganhar e perder a briga e como bate um coração. Simples como fila de cinema, simples como canção de lenar, simples como canção de lenar, simples como sorrir de bobeira, como um gade de cadeia e um sofá pra descansar. Simples como casca de ferida, sem você não se viver. Simples como o amor, simples como canção de lenar, sem você não se viver. Simples como é o que fazer, sem você não se viver. Simples como é o que fazer, juntos ao anoitecer, sem você não se viver. Ah, pa-da-pa-pa, pa-da-pa-pa Ah, pa-da-pa-pa, pa-da-pa-pa Ah, pa-da-pa-pa